E no episódio de hoje, os Iron Warriors. Well, hello Battle Brothers and Sisters, bem-vindo a mais um episódio sobre o meu, o seu, o nosso querido universo do Warhammer 40K, levando a palavra quase que semanal, às vezes a gente fala, do imperador até a sua telinha. Hoje nós vamos falar dos Astartes de Ferro, os Iron Warriors, e sem mais shenanigans, vamos ao nosso vídeo. Os Guerreiros de Ferro são uma das nove primeiras legiões fundadores de traidores dos fuzileiros espaciais que se voltaram para o serviço do caos durante a heresia de Horus e agora lutam para derrubar o Império do Homem. Os fundadores Iron Warriors eram originalmente a quarta legião de fuzileiros navais do espaço. Eles se especializaram em quebrar cercos e ataques a fortificações estáticas, o que os tornou grandes rivais da legião dos punhos imperiais, dos Imperial Fists, que diziam construir as maiores defesas estáticas do Império. Foi essa rivalidade entre as legiões e entre os primarcas Perturado e Rogan Dorr dos Imperium Fists que ajudou a transformar os Iron Warriors para o caos. Como os membros do Adeptos Mecânicos e do capítulo loyalista Iron Hands, os Iron Warriors têm uma forte predilição para substituir partes do corpo por aprimoramentos cibernéticos. Então, quando atingidos com uma mutação dos poderes ruinosos, a maioria dos Iron Warriors simplesmente corta o apêndice mutado e, se possível, o substitui por um mecânico. Os Iron Warriors eram as melhores tropas de cerco do Imperador. No entanto, Perturbado sentiu-se marginalizado por seu irmão Prymarca. Quando a heresia de Horus chegou, talvez fosse inevitável que os dois Prymarcas se encontrassem de lados opostos na Guerra Civil Galáctica. Perturbado, cresceu no mundo de Olímpia, um planeta montanhoso dividido em cidades-estados em constante conflito. A criança foi encontrada pelos servos de Damekos, o chamado Tirano de Locos, e foi criada por ele como seu filho. O jovem Prymarca nunca aceitou totalmente o seu destino e se tornou frio e desconfiava de todos. Apesar de seu comportamento indiferente, Perturbado aprendeu com a cultura em que se encontrava as artes do cerco, pois as cidades-estados, em guerra, em Olímpia, ofereceram várias oportunidades para estudar a teoria e a prática, nesse ramo altamente especializado de guerra. Quando a Grande Cruzada finalmente chegou à Olímpia e o Imperador contou a Perturbado seu lugar na galáxia, o Prymarca comprometeu-se sua devoção ao Império e assumiu o manto do Prymarca da Legião dos Iron Warriors. De acordo com a prática estabelecida, o Prymarca foi declarado senhor do mundo em que havia sido criado. Efetivamente, depondo seu pai, Adotiv, e a 4ª Legião iniciou o processo de indução de novos recrutas dos candidatos mais capazes entre seus povos. Nas campanhas que se seguiram, os Iron Warriors provaram estar entre as tropas de cerco mais capazes dos exércitos do Imperador. Perturbado, possuiu a mente afiada, fria e calculista, adequada aos aspectos altamente técnicos de estilo de guerra. Além disso, ele era dotado de uma afinidade com a tecnologia avançada e capaz de debater os pontos mais delicados das artes mais esotéricas com os adeptos mecânicos mais bem colocados na sociedade. Os Iron Warriors receberam seu treinamento em Marte, refinando ainda mais essa especialização, até o ponto que apenas os punhos imperiais de Rogaldorn pudessem igualar seus conhecimentos. Mundo após mundo, que rejeitaram o futuro defendido pelo Imperador, capitularam quando confrontados com a perspectiva de um prolongado cerco pelos Iron Warriors. Inúmeros mundos foram trazidos à conformidade imperial que, de outra forma, teriam sido devastados em guerras amargas. No entanto, Perturbado parece ter ficado cada vez mais ressentido com seu papel na Grande Cruzada. E talvez para um esforço para provar sua superioridade sobre Dorne e outros entre seus irmãos primarcas, ele aceitou missões cada vez mais árduas em nome de sua legião. Mundos considerados por outros como inquebráveis foram abertos pela aplicação metódica de força avassaladora, mas mesmo essa abordagem de guerra teve um preço implacável, mesmo para os fuzileiros navais sobre-humano. Para piorar a situação, os Iron Warriors passaram a ser utilizados como tropas de guarnição, pequenas forças destacadas da legião e encarregadas de proteger os mundos que haviam trabalhado tanto para alcançar a conformidade do Império. Enquanto os outros primarcas se recusavam a ver suas legiões serem usadas dessa maneira, Perturbado concordou, embora cada vez mais desapontado. À medida que a trágica heresia de Horus se aproximava, Perturbado foi pressionado cada vez mais, e como resultado, os incêndios da sua própria amargura foram acesos em um inferno furioso. Alguns falam que foi o próprio Warmaster Horus que de tempos em tempos projetou eventos e alimentou ainda mais os sentimentos do Primarca. Seja qual for a verdade, os eventos vieram à tona após a morte do Tirano de Locos, e o povo de Olímpia se rebelou contra o domínio dos Iron Warriors. A raiva de Perturbado foi finalmente desencadeada, e ao retornar ao seu planeta natal, o Primarca realizou uma vingança tão terrível que inúmeros inocentes foram massacrados e cidades inteiras foram queimadas. No rescaldo de sua vingança, Perturbado conheceu um desespero absoluto, quase incapaz de compreender os crimes que cometeram sua raiva, mas antes que pudesse consertar sua terrível ação, veio uma notícia do bombardeio de Istavan III pelo Warmaster, e os Iron Warriors foram ordenados a enfrentar os rebeldes e levá-los à justiça. A história registra pouco das maquinações de Horus que certamente deve ter adotado para transformar o Amargo Perturbado para a causa dos traidores, mas seja qual for a verdade, os Iron Warriors se voltaram contra seus irmãos em Istavan Sim, e assim selaram sua condenação. Por fim, livre das restrições que o cercavam, Perturbado deu livre reinado a seus desejos mais destrutivos, destruindo mundo após mundo, a serviço do Warmaster. Enquanto uma parte da 4ª Legião transformou Olimpia e seus sistemas estelares em um império de ferro, outra prestou sua existência ao Cerco da Terra, e finalmente os Filhos de Perturbado puderam se testar contra os Filhos de Dorne. Não se sabe se as defesas construídas por Dorne teriam provado a ruína dos Iron Warriors, pois Warmaster foi morto antes que o conflito pudesse ser completamente determinado. Os Iron Warriors, que haviam participado do Cerco à Terra, fugiram para o Olho do Terror com o restante dos traidores, enquanto os que haviam estabelecido seu próprio império em torno de Olimpia se preparavam para o ataque inevitável das Legiões Idealistas. Em uma reversão da fortuna típica da época sombria que deu início à Era do Império, os punhos imperiais se tiaram a esses Iron Warriors e quando os traidores foram finalmente desalojados, foi apenas depois de uma campanha de uma década que culminou com a detonação de seus estoques nucleares e a redução de Olimpia a um planeta deserto. Talvez o mais infame de todas as campanhas de Perturbado e a ação que lhe levou a benção dessa sombria da apoteose a Undemon Primarka, ocorreu no mundo de Sebastius IV. O Primarka construiu uma das mais terríveis fortificações, uma poderosa estrutura rodeada por quilômetros e quilômetros de trincheiras, redutos, campos minados e arame farpado. Embora a maioria das fortalezas serviam ao propósito de defender alguma coisa, e portanto sejam limitadas em sua utilidade, a chamada Fortaleza Eterna havia sido construída com apenas um objetivo em mente, desafiar os orgulhosos filhos de Roggen Dorn e atraí-los para uma armadilha, da qual eles não poderiam escapar. Apesar dos protestos de seu irmão Robute Gilliman, Dorn sucumbiu ao orgulho de o perturbado, de que ninguém poderia tomar a fortaleza e levou toda a legião dos punhos imperiais ao que mais tarde seria conhecido como a Gaiola de Ferro. O que se seguiu foi morte e destruição em uma escala sem precedentes. No final da batalha, os punhos imperiais haviam perdido incríveis 400 irmãos de batalha e muitos mais feridos. Perturbado então ofereceu sua semente genética preciosa e não corrupida para os deuses do caos, para o uso das legiões traidoras. E a apoteose para se tornar um demônio foi a sua recompensa. No 41º milênio, os Iron Warriors permaneceram como um espinho constante contra o Imperador, do mundo demônio de Madrengard. No olho do terror, as unidades de guerra dos Iron Warriors, sob o comando de vários senhores de guerra, costumam atacar em busca de novos espojos e tecnologias, para aprimorar suas próprias capacidades. Os Iron Warriors trabalham em estreita colaboração com os heréticos do Dark Mechanicus, e provaram ser capazes de lançar novas máquinas demoníacas, terrivelmente potentes, sobre os servos do Império. E esse, meus Battle Brothers and Sisters, foi o resumo rápido dos Iron Warriors, os filhos de Perturbado. E com isso, nós vamos deixando você por aqui. Muita paz e saúde, e claro, se você gostou, clica no link, segue nosso canal, siga, curta e compartilhe todo o shabang. E como sempre, The Emperor protects.